E aí rapaz, vamos ver mais um vídeo aqui, beleza? Tô indo, vou pra aposentar uns tempos aí essa bike aqui agora Vou aposentar uns tempos aqui a bike, peraí, deixa eu passar daqui pra gente conversar mais um pouquinho Aqui tô de lado do bairro São Francisco, só não sei qual é esse lado, o bairro São Francisco é aquele aqui Caraca, eu moro num lugar aqui, uma temporada e a gente anuncia o nome das ruas, eu sou muito burro, viu cara? Então cara, o que eu disse pra dizer pra ti, peraí, o que eu vou dizer pra ti Vou aposentar uns dias aqui, a bike né, como eu falei pra vocês Que meu amigo deixou o motor dele aí, arrumou o motor todo dia Ele, lá vamos ver se a bicha pega mesmo na partida, que ele disse que tá pegando Vamos lá, ver o que é que dá Lá no trabalho dele, ele deixou, eu vou deixar essa bike lá e depois eu vou dar um jeito de vir buscar ela Com alguém, entendeu? Vamos ver lá como é que tá o combustível, direitinho Vamos ver, academia por aqui ó Deixar rolando a câmera aqui pra vocês Vocês já viram aqui né, essas avenidas aqui, eu não rolei de... nos carros de som agora Vocês vendeu no carro de som, a galera fica aí de boa Tranquilinho Essas ruas aqui pra trás são bem mais tranquilas, essas ruas aqui pra trás ó Entendeu? Vamos lá, só na manhã aqui Eita, descansar as pernas meu filho, andar um pouquinho de moto, toca É isso aí Tem que dar uma andada na moto também, tá ligado né? Andar moto, carro, que quando eu tinha carro Que eu passava meses fora Tem que dar, tá dando aquele esquenta né? Porque senão quando volta fica pior Bora, tudo bom? Senão quando volta fica... fica pior, tá entendendo cara? Então tem que dar aquele esquenta bacaninha Legal, cara Negócio que eu esqueci de dizer a vocês Opa Negócio que eu esqueci de dizer a vocês A gente passou de 500 inscritos cara Quase de 600 inscritos mano Muito obrigado cara A todos que estão chegando aí De coração mesmo Oi Muito obrigado a todos mesmo, de coração mesmo Que estão chegando, estão gostando do meu conteúdo Tanto conteúdo curto Postagem, vídeos longos Enfim cara Já tem uma galerinha aí Parece no trabalho dele aí Ainda bem Eu não gosto de entrar no trabalho dos outros assim não Tá entendendo? Eu gosto logo deles Eu gosto logo que esteja alguém aí Pra depois né? Assumir alguma coisa e tal Eu não gosto muito não Mas já tem uma galerinha aí Já tem G3 aí Vamos lá Deixa eu ver como é que tá aqui Se tem gente por aqui Deixa eu encostar aqui a bike Aqui eu já deixo tudo É bikezinho Tu vai se aposentar um pouquinho Vai quebrar um galho a pé Deixa eu ver Eu disse a outra Que ele comprou no tempo certo Essa bike aí Deixa eu ver aqui Tá trancada Deixa eu ver ali Se tá aberto ali Deixa eu ver aqui Esse cara tocou fogo hoje aí Os cara aqui no Maranhão Tem um costume de tocar fogo Tá ligando? Esse cara toca muito fogo Deixa eu ver Esse aqui tá aberto Tá fechado Não tem ninguém nenhum Tá aberto Pera aí Pera aí Vou pegar a bike aqui E vamos ver a motocadela aqui Pera aí Volta já já Pera aí Bora lá Tô no motor dele aqui Ele disse que tá pegando na charra Bora ver Vamos ver Porra nenhuma Vamos lá Pera aí Vou pegar aqui Tá pegando mesmo É o que? Deixa eu ver se pega aqui Pera aí Ele disse que carregou Pera aí Rapaz O tal desse meu amigo É sem vergonha Dizendo que pegava Não sei o que Pegou Miseras nenhuma Tive que empurrar de novo Pera aí Que eu vou dar agora aqui Uma saída nela E vamos lá Vamos embora pra casa Aê Pegou o sabote Vamos lá Meu filho Vamos embora Eita molecha Rapaz Estranho de mal Tava acostumado aqui Que ele botou um danado De uma bucha aqui de lado Mano Tava uma buchinha aqui Tá ligado? Pessoal que ele sabia andar Era nós dois Mas ele sabia mais do que eu Aí cara O que acontece Deixa eu ver o que eu vou fazer Por aqui Ela tá meio acelerada Essa bicha Eu tô achando Vamos lá devagarinho O meu rolê É só assim Nas manhas Não tem a perreza Entendeu? Dois rolezinhos Só mais nas manhas Daqui pra lá Nós vamos conversando Nas manhas Devagarinho Mas eu creio Que ela deve Tá pegando melhor Do que antes Ela estiver dando Muito trabalho assim Aí eu vou pegar A bike de volta Cara Tu é doido Eu não gosto Ó O troço Eu tinha um chevette Nas antigas Teve fusca Meu amigo O troço tem que ser velho Mas tem que tá pegando Na chave Na partida Entendeu? Não tô reclamando não Tô falando A realidade Entendeu, cara? É isso aí Meu irmão Tamo por aqui Tamo por aqui Devagarinho Sim, cara Apareceu aí Uma parada aí Os caras me convidou Aqui os criadores De conteúdo É Pra criar conteúdo Mano, ó Eita A macha tá meio estranha Eu tô achando essa macha Tô achando ela Meio estranhona Aí o cara aqui É um tal do Magrelo Sabe? Ele é famoso aqui na cidade Eu vou começar A criar conteúdo com ele aí Essa semana que vem aí Mais ou menos Parece Aí dá uma meter macha aí Vamos lá Acordei, cara Acordei de novo pra vida Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Acordando pra vida Devagarinho Saí do trampo agora Agora eu pra casa Eu vou estudar Aí Voltando minhas companhias E assim nós vai Vamos lá Fimando aqui pra vocês Aqui a cidade Do movimento digital Rapaz, tá estranho demais Com esse acelerador A gente tá acostumado Na bucha aqui Era o acelerador De bucha Galera ali Tal Cara Tá muito massa, cara Cara, eu não sinto falta de transporte não, cara Sério mesmo Não sinto um pingo de falta de transporte, mano Sério mesmo Não Acostumei andar de bicicleta Acostumei, sacou de... Me acostumei, cara Viver assim a pé e tal Mais um dia Quem sabe eu compre um transporte pra mim Eu tava contato de comprar um transportezinho Mas Tá ligado, né A preferência é minha aqui Os caras sempre param A preferência é minha Vamos passar lá do outro lado Tá pouco movimento hoje Hoje tá pouco movimento Lembrando vocês que eu gravo os vídeos no mesmo dia, cara Sacou assim? Gravo no mesmo dia Agora vamos lá pro fim do mundo Atravessando a cidade com vocês Na motoca aqui do... Do meu brother Para o Ítalo Ítalo deve tá assistindo Ele... Geralmente quando a gente tá perto do amigo Alguma coisa É difícil assistir o canal Mas agora como ele tá longe Aí vai assistir pra curiar Pra curiar o que tá acontecendo aí Vamos lá Pra casa Comi um arrozinho com... Com salsicha O meu rolê é só isso aqui Só na Irmã Só na Irmã Opa Cara, eu acostumado a andar em outra cidade Que eu vim, cara Eu quero falar com todo mundo Mas aqui Aí eu sempre me esqueço Que aqui é a cidade Entendeu? Que é a cidade grande Aí eu fico falando com todo mundo É foda Lembrando que a preferência aqui É de quem vem de cá Entendeu? Dá um movimento da porra ali O que é que tá tendo ali? Negócio de futebol Negócio de futebol ali O que é que tá tendo ali, cara? Fiquei curioso agora Negócio de política já, hein? Negócio de política Com certeza A política aqui parece que vai começar agora Os congressos, as paradas Entendeu, cara? Mas vou passar direto Tem muita coisa pra resolver online ainda Algumas coisas minhas Deu bronca aí Entendeu? Algumas coisas online aí Eu tenho que ver onde é que foi Esse erro, entendeu? Aí Tenho que ir pra casa agora Mas se não ia curar Com certeza é Alguma coisa de política por ali Eu acostumado aqui, cara Vim toda tarde aqui De bicicletinha, cara O cara estranha de moto, né? Mais duas, três andadas A gente vai Vai se acostumando aí Mas claro que eu não vou largar A bicicleta, entendeu? Bicicleta só erra Porque na hora que você É mais precisa, mano Ela ali deixa na mão Que é a subida Entendeu? Mas é um exercício Insano, mano Ela tá meio acelerada Essa moto Deixou um amigão mesmo Deixou o combustível Deixou ajeitadinha Agora pegando na partida Não deixou não, viu? Ah, miserável Enrolou de novo É um condenado Tá certo Eita, ladeirinha Que eu subi muito aí O mundo gira, meu filho O mundo gira Andava de bicicletinha Agora eu tô de motinha Andando aqui de motinha Olha aí É, meu filho Passar o tempo de moto agora Vamos pegar as menininhas agora Pra dar rolê Vamos lá, meu filho As menininhas já tão olhando Quando eu passava de bicicleta Nenhum olhava Nenhuma Agora que eu tô de moto Aí fica tudo olhando pra mim Ah, meu filho Eu sou difícil, cara Eu sou difícil Ah, meu filho Vamos deixando rolando aí Que tá bom demais Caraca É, dois, seis minutos aí De vídeo aí, ó Tava vendo que fosse de bicicleta Era uns 20 minutinhos Pra mim gravar um vídeo desse aí 20 minutinhos Tá suave aí, ó Quinta-feira Quinta-feira tranquilinha De boa Vou deixar rolando aí Pra vocês Ir curtindo a vibe Aí já é pra me ter comprado Uma motinha, cara É que Eu não quero não Entendeu? É pra ter comprado Uma motinha já De boa Aí você vem pra passar Ali no lugar ali, ó E eu já sei qual é Aí você vem pra caramba Galera saindo do trabalho aí Vamos lá Olha aí, ó Eu acho que no Vou dar um rolê Num canto ali depois Ó, pra procurar ali Um lugar ali Que o povo gosta muito Num domingão Mas vamos ver O que é que vai acontecer Segura o leão, hein É Vamos lá devagarinho Na manhã Aí, ó Acho que tem um churrasquinho Também aqui, ó Cremorzinho aqui É um real, cara É bom demais Esse cremosinho aí, cara De verdade mesmo Também o cara Tá chamando eu O cara Ninguém me conhece aqui, mano Ia chamar o prequê Tá louco, hein Tá doido, hein Vamos lá Vou tentar passar aqui Só de uma mão Vamos lá ver se eu consigo Vamos lá se eu consigo aqui Se eu conseguir Tá de boa Consegue, tranquilinha Dá pra ir, ó Boa Tá vendo A galera que me conhece aí Da pedalada É, meu filho Muito giro Agora tô de motoca, meu irmão É Vamos lá Aí também Eles estranham aqui, cara Que quando eu filmo A galera estranha muito Tá ligado aqui Fica todo mundo olhando Entendeu? A galera não é acostumada Com câmera aqui não Parece Galera em tudo A galera se admira O que é que ele tá gravando O que é que ele tá o que Entendeu? Ah, meninona aí Vamos lá filmar até lá Vou conversar doendo É uma caminhada boa, cara Não é que eu dou de bicicleta Eu já dei uns três e meio de bike, mano Só de bike andando aí, ó É uma pedalada doida, mano Pedalada doida Doida, doida Mas só agradeço a Deus, mano Agora mudando de pau pra cacete Eu sou um cara guerreiro, mano Guerreiro Três meses Quatro meses Com força É Trabalhando Incansável Olha que paisagem bacana, cara Não sei se dá pra vocês verem aí Que nem eu tô vendo, cara Eu acho massa aí, ó Nesses bichinhos dos cabelos arrepiados É os coqueiros, sacou? Os coqueiros deles aqui Aí fica com Com essas paradas aí Desse sol aí Eu acho massa demais O constrato do Maranhão, dude E porque você não andou Não tem cidade que eu andei Porque tem cidade e zona Que fica vermelhão, sacou? Assim O constrato fica bem vermelho, cara É muito lindo, cara O constrato aqui Muito, muito lindo mesmo Constrato Constrato Insano É constrato É constrastes Eu acho que é assim Eu creio que deve ser Assim o nome Vamos lá Eu pego a câmera, cara Aí começo a filmar Tô nem aí pra quem olha Quem não olha Já Já vou baixando o pau aqui Tá entendendo? Tô trabalhando, né, meu irmão? Tô criando conteúdo Entendeu? E é isso aí Registrando aí meus momentos e tal Se você ficou até aqui Se inscreve, cara Deixa um likezinho bacana E vamos lá, né? Vamos fortalecendo com força Pra casa interior Lá pra dentro Agora vamos chegar Vamos ver Mostra mais Nunca mostrei vocês Os movimentos por aqui Vou mostrar pra vocês Aqui o movimento Eu creio que o que a Que acaba a bateria Dessa moto É essas luzinhas aí Que fica acesa direto Essa luzinha Vamos lá Não sei se tá meio embaçado Não sei como é que tá a imagem Hoje vai ter som ao vivo aí, ó Vai ter som ao vivo hoje aí Vai ter som ao vivo aí, ó Em plena Plena quinta-feira Eu já faço meus vídeos Já posto, cara É tudo tempo real aqui Aqui não tem negócio de maquiagem, não Aqui o pau tora Devagarinho nas manhas Opa Vamos lá Vamos descendo Vamos descendo devagarinho Rapaz, eu vinha sozinho aqui Num lugar aqui Eu não filmaria não Entendendo Mas como eu já sou Bastante conhecido aqui Galera me vê passando Do trabalho Do trampo Entendeu Minha carreirinha é só essa, cara Eu não sou de correr muito não Minha carreirinha é só essa, mano É só nessa manha, velho Entendendo Não corro muito não As marchas tão meio duras, cara As marchas tão meio duras Acho que ele mandou Dar uma geralzinha aqui Nessa bicha aqui, cara Ela tá Tá começando a se alinhar agora, mano Estamos chegando A galera batendo pelado, ó Um negócio que eu me admiro muito, cara A galera aí, ó Joga bola Brinca na rua Coisa que é difícil Você ver em Em outra cidade aí, cara Tá entendendo? Outro estado e tal Olha aí a galera jogando bola aí, ó Peladona doida aí, aqui, ó Peladona aí, ó Vamos lá Vamos nas manhas aqui, ó Aqui, ó Nós estamos já na quebrada, beleza? Estamos na nossa quebrada aqui Só eu tô achando que essa marcha aqui Tá meio mal assombrada A marcha Quando eu trico nela aqui, ó Ela não desce Mas eu pego nas manhas dela Igual meu amigo pega Vamos lá Doze minutos de lá pra cá, ó Tem uma moto doida aí atrás e tal Cheguei aqui agora Só quem sabe da manha dessas motos é ele mesmo, mano É igual a altinha minha também Olha aqui, ó A marcha, tá vendo? Passa Ó Mas só que aqui tá afogado, sacou, cara? Aqui, ó Ó Ela desce todinha até embaixo, ó Sacou aí? Desce todinha até embaixo Ela tem que tá Aqui, ó Passando as marchas sem Sem descer Ela tá rodando aqui, ó Tá vendo? Acho que tem que dar uma rochada por aqui Alguma coisa Entendeu? Vou deixar quieta aí Ela aí Vou pegar a bike lá depois Amanhã Vou ver como é que vai ficar E vou deixar ela só pra uma emergência mesma aí Só pra Só pra ir pra comprar alguma coisa aí, entendeu? Mesmo ver as paradas aí Preciso muito da rolezinha, né? Certo? Ela fica assim, ó Contando Mas eu acho que quando ela ficar fria Ela desse jeito aí não liga, entendeu? Aí o cara deixou desse jeito aí, eu acho Sei lá Ih Agora tá mudando um grau aqui Devagarinho Meu amigo de aí Tá dando grau ali, ó Só vocês que era aquela paradinha ali, ó Ó Tá rodando ainda, tá ali? Tá não Tá não? Direto de fábrica, meu amigo Diretamente de fábrica aí, ó Tá com a mulher Acho que o cara vai dar, né? Deixa eu ligar aqui Acho que o cara vai andar assim, chutando Eu já de moto já não tenho as manhãs não Eu já sou ruim Temos mais carro que é moto Parece por trás aqui, não, filho? Por trás também? Não, não parece não Fala Eita, meu filho Eita, meu filho Bichona aí Pus o interior Dala aqui A gente não sai mais nada Tá doido? Tá arrozando ali? Tá bom Tá doido? Tá doido? Tá doido?